Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar e a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. João Guimarães Rosa vislumbrou a terceira margem do rio em um conto publicado no livro Primeiras Histórias, de 1962. O texto narra a história de um homem que decide abandonar tudo para viver numa canoa parado nas águas de um rio. A Thier acabou de ler um trechinho desse conto, que está disponível em edição da Global. É essa história linda que inspira a terceira margem do Reno, um podcast sobre literatura contemporânea em língua alemã e francesa e suas ligações com o Brasil. O conto fala de uma viagem pessoal em que a vida segue rio abaixo, rio afora, rio adentro. A nossa viagem segue o curso de um dos rios mais importantes da Europa, o Rio Reno, que demarca a fronteira entre a Alemanha e a França. O Rio Reno é um rio muito grande em termos europeus, um dos maiores rios, uma das maiores bacias da Europa. Ele, de fato, ele drena uma área considerável da Alemanha, então ele é um rio importantíssimo na Alemanha. O leste da França é drenado por ele, uma parte dele, ele drena países, partes menores, na Áustria, uma parte da Itália bem pequena, uma parte considerável da Suíça, ele nasce na Suíça, nos Alpes, no centro da Europa. Tem uma parte importante na Holanda, no Ximburgo. Vinícius Farjala, professor associado do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o Reno é um rio de muitas fronteiras. Os rios são partes discretas, digamos assim, da paisagem. Então é fácil você demarcar fronteiras entre estados, municípios e entre países mesmo, usando os rios. E nesse contexto traz também uma dinâmica muito especial para o uso e o manejo desse sistema, porque um país que está em um determinado lado do rio pode usá-lo de uma maneira, pode impactá-lo de uma maneira também, enquanto que outro país que está do outro lado do rio pode usar de outra maneira, ter outros usos, ter outros pensamentos para aquele mesmo ambiente. E não tem como um não interferir ao outro. É assim com os rios e é assim também com os livros. Não tem como a literatura de um país não interferir na literatura do outro. E as viagens são essenciais para descobrirmos outros mundos, outros pontos de vista e outras literaturas. Primeiro, vamos conhecer mais sobre o cientista alemão Alexander von Hubboldt, pelas biografias escritas pelos escritores Andrea Wulf e Daniel Kelman. Depois, vamos ver a viagem pelo Brasil dos naturalistas do século XIX, Johann Spix e Calvin Marcius, através do olhar de uma menina indígena que ganha vida em livro recente da pernambucana Micheline Verunski. Em seguida, vamos conhecer mais as aventuras de Albert Camus no Brasil no fim da década de 40 e saber como foi o retorno do escritor haitiano Danila Ferrier ao seu Haiti Natal, depois de passar 20 anos no Exílio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Muitos foram os franceses e alemães que passaram pelo Brasil desde o século XVI. Eles ficaram impressionados com o que viram por aqui e escreveram livros que, em alguns casos, viraram best-sellers da época. Quem sabe a terceira margem do Reno não esteja num rio da Amazônia. No início da era moderna, há uma mudança muito significativa que diz respeito à legitimação e à ascensão mesmo da viagem e da literatura de viagem como forma de conhecimento. Porque o termo literatura, naquele momento, era usado amplo senso para designar quaisquer formas de conhecimento textualizadas. Essa é a Luciana Vilas Boas, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que publicou Encontros Escritos, Semântica Histórica do Brasil no Século XVI. Um livro que saiu, em 2021, pela editora da UFRJ e que trata de relatos de viagens de alemães no Brasil. No século XVI surge um outro modelo completamente diferente, que é o modelo das coletâneas de viagem, em geral limitadas tematicamente e abertas, não é? Sempre open-ended, porque sempre pode surgir mais um relato com novas informações. Humboldt, o Matz, vão publicar as suas obras colossais no momento em que a autoridade do viajante e do conhecimento que ele recolhe, na viagem, já está institucionalizado. A Luciana está falando de dois viajantes alemães que vieram para a América do Sul no século XIX, o Alexander von Humbert e o Karl Friedrich Philipp von Marcius. Gostou do meu alemão? Bom, para facilitar, eu vou falar os nomes todos com a pronúncia abrasileirada. O Humboldt nasceu em Berlim em 1769 e foi um dos maiores fenômenos editoriais da história alemã. Ele se tornou, talvez, o segundo homem mais famoso de seu tempo. Só ficou atrás do Napoleão. Não era à toa que o imperador francês não fosse exatamente um fã do Humboldt. Em 1810, o pesquisador foi acusado de espionagem e recebeu uma intimação para deixar a França em até 24 horas. Bom, as pretensões do Humboldt talvez fossem realmente napoleônicas. Ele saía por aí medindo absolutamente tudo. A atmosfera, as correntes, os rios, os astros, além de ter se embrenhado por uma aventura nos Andes e na floresta amazônica. O Humboldt continua a fascinar até os dias de hoje. Tanto que ele foi tema de dois livros contemporâneos, publicados em alemão e traduzidos aqui no Brasil. O primeiro é a biografia A Invenção da Natureza, a Vida e as Descobertas de Alexander von Humboldt, da Andrea Wulf. O outro é a biografia ficcionalizada A Medida do Mundo, do Daniel Kelman. Em 2014, quando todos os diários do Humboldt vieram à tona, a biógrafa Andrea Wulf se apaixonou pelo personagem. Ela se debruçou sobre as mais de 4 mil páginas de textos e desenhos do naturalista. O que ela encontrou foram descrições de paisagens ao mesmo tempo muito precisas e cheias de poesia, além de uma porção de causos de viagens dignos de um livro de aventura. Ela diz que o Humboldt viajou para a América do Sul como cientista, mas retornou como um pensador visionário e também como um artista. O Humboldt passou meses viajando de navio até a portar aqui na América. Pouco depois de pisar na Venezuela, aconteceu de tudo com ele. Testemunhou um baita terremoto, colheu e prensou milhares de plantas para serem analisadas e se maravilhou com os flamingos e as borboletas. Depois, o Humboldt saiu em viagem pelos rios amazônicos. Foram seis meses de odisseia até o Rio Negro. Foi ele quem confirmou pela primeira vez que as bacias do Orinoco e do Rio Negro são ligadas pelo rio Cassiquiare. Mas o Humboldt não entrou na atual Amazônia brasileira. A Andrea Wulf conta com detalhes as dificuldades de viajar por aquela região. Sua tripulação indígena remava mais de 12 horas por dia no calor mormacento. A correnteza era forte e o rio tinha quase 4 quilômetros de largura. Eles comiam formiga defumada, farinha e ovo de tartaruga e sofriam com as nuvens de mosquitos, o calor e a umidade. Na época em que o Humboldt explorou as regiões do Alto Rio Negro e do Alto Amazonas, ele provavelmente seria preso se tentasse cruzar a fronteira e entrasse pelo Brasil. Por esse motivo, ele decidiu recuar e foi escalar os Andes. O Humboldt tinha 32 anos e já fazia três dias que ele estava viajando pela América Latina quando começou a escalar o Timboraço, que então se acreditava ser o ponto mais alto do mundo no atual território do Equador. Aqui, uma passagem dessa aventura nas palavras da Andrea Wulf. Ninguém havia chegado tão alto antes e ninguém jamais havia respirado um ar tão rarefeito. No topo do mundo, olhando para as cordilheiras que se dobravam abaixo dele, Humboldt começou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Viu a Terra como um único e imenso organismo vivo no qual tudo estava conectado e concebeu uma nova e ousada visão que ainda hoje influencia a forma como compreendemos o mundo natural. A passagem que narra o momento em que ele quase atinge o topo do Timboraço marca uma espécie de ruptura com a literatura de viagem da época, que era marcada pela glória dos grandes. Com Humboldt, o que é narrado é uma espécie de fracasso. Isso acaba sendo um dos triunfos dele, como explica a professora Luciana Vilas Boas. Chegam quase ao cúmulo, acho que faltam 500 metros, e ele escreve interrompendo o texto. Mas uma terrível fenda nos obrigou a interromper os nossos esforços. Então, o público esperava um relato heróico, glorificante, monumental, daquele europeu que conquistaria o Timboraço. No entanto, o que o Humboldt oferece é uma coisa completamente diferente. Inclusive, no desenho que ele faz, na ilustração, que é belíssima, a fenda, o que fica em branco, o que falta, porque ele finalmente não chega ao cume, é preenchido por uma série de informações que ele consegue coletar ao Novo do Caminho. Então, é como se ele reconhecesse a ruptura daquele projeto e, ao mesmo tempo, tentasse compensar isso artisticamente e cientificamente, inserindo, fechando visualmente aquela lacuna daquela grande fenda que nunca foi ultrapassada. Então, eu diria que isso também é um aspecto inovador da escrita dele. Para escrever A Invenção da Natureza, além de ler cada página do Diário do Cientista e cada biografia já escrita sobre ele, a Andrea Wulf visitou os pontos mais importantes das viagens do Humboldt. Ou seja, a própria escrita do livro foi literalmente uma aventura. Ela entrou na cabana que fica no topo de um vulcão, onde ele dormiu certa noite no Equador, em 1802. Ela segurou em mãos o passaporte espanhol que permitiu que ele viajasse pela América Latina. E ela também escalou o timboraço, que mudou a concepção de mundo do Humboldt e, logo, a nossa ideia de natureza. O Humboldt inovou na forma como a natureza era representada na literatura, como explica a Luciana. O Humboldt, que é um grande inovador no que diz respeito à forma, à representação, à concepção da natureza, não mais como algo estático que deve ser classificado, mas como uma força, um conjunto de forças em contínuo movimento, associa isso necessariamente a uma nova representação, a uma nova escrita mesmo de viagem, que ele diz que não é meramente literária, tampouco meramente científica, mas vai estar voltada justamente para suscitar, para excitar a imaginação do leitor, tentando reconstruir a experiência estética de cenas da natureza como um todo. Talvez sem o Humboldt não houvesse o Darwin da origem das espécies. A Andrea Wolf sugere ainda que o Humboldt, que era amigo do Goethe, inspirou nada menos que Fausto, um dos personagens mais importantes da literatura mundial. O Humboldt também virou personagem de ficção. No livro A Medida do Mundo, que também virou filme, o escritor Daniel Kelman usa a figura aventureira do Humboldt para construir uma narrativa que mistura o apuro histórico de uma biografia com o caráter romanesco de uma ficção. Um terceiro elemento é a fantasia, um ingrediente indispensável nos relatos de viagem da época das grandes navegações europeias. Como todo romance histórico, o livro de Kelman, naturalmente, também mistura fatos reais e ficcionais. Essa é a Madalena Novinska, professora da área de alemão do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, que falou com a gente sobre a medida do mundo. Não se trata de uma biografia e a intenção não é representar a verdade de Humboldt, mas uma verdade, que o Kelman imaginou. Então ele trabalha com adições e omissões, onde ele considera isso essencial para a sua versão dos personagens. O livro conta, na verdade, o encontro entre o Humboldt e o matemático Karl Friedrich Gauss durante uma convenção de cientistas em Berlim. Os dois são personagens totalmente opostos. O Humboldt teve uma educação clássica, ele vem de uma família aristocrática e adora viajar. Já o Gauss é um homem mais provinciano que não suporta a ideia de sair por aí conhecendo o mundo. Apesar disso, um complementa o conhecimento do outro. Segundo o próprio Kelman, o livro é uma sátira agressiva sobre como ser alemão. As diferenças entre os dois personagens mostram exatamente isso. A medida do mundo foi descrito pelo autor como um romance contemporâneo ambientado no passado. O espírito da narrativa é de como se um historiador respeitado tivesse enlouquecido. De novo, a Madalena. Há nessa narrativa elementos fantásticos. O fantástico entra sempre na narrativa em momentos nos quais aquilo que nos aceitamos como realidade é excedido. A intenção foi de escrever esse romance na tradução do realismo mágico como ele ficou conhecido pela produção de autores da América do Sul, como Gabriel Garcia Marques, etc. O próprio Kelman não chama isso de realismo mágico, ele chama isso de realismo fracionado. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Ele usa esse procedimento entre outras coisas para indicar a artificialidade da sua construção desses personagens. Na ficção do Daniel Kelman, o Humboldt inventa uma poção contra a impotência para angariar o apoio do chefe do governo espanhol e assim financiar a viagem dele pela América. Lá, ele faz uma grande pesquisa sobre piolhos. Eles viajam de barco durante várias semanas com cadáveres roubados de um cemitério sagrado escondido numa caverna. Ele pode ter comido sem querer a cabeça de uma criança indígena num churrasco ou então ter avistado um OVNI. Quando eles chegam à fronteira com o Brasil, a caminho do rio Amazonas, o Humboldt se depara com a questão seguir ou não seguir? Nas palavras do Daniel Kelman, Não prosseguir foi a decisão certa, disse o soldado. Na selva, além da missão, os homens matavam sem escrúpulos. Eles tinham diversas cabeças, eram imortais e comunicavam-se na língua dos gatos. Humboldt suspirou o preocupado. Incomodava-o a ideia de que seria outro quem encontraria as nascentes do Amazonas. Hoje, o Humboldt batiza museus, ruas e praças mundo afora. Uma corrente marítima no Pacífico leva o nome dele, e também duas montanhas, no México e na Venezuela. E até na pequena cidade de Corupá, em Santa Catarina, passa um pequeno rio chamado Humboldt. A travessia do mar para os prisioneiros era uma coisa totalmente diferente do que era para os cientistas, muito embora para uns e outros fosse conflitiva. Para Spiques e Márcios, se transportavam um jardim de maravilhas, um terrário preparado com cuidado e que transplantavam, fervorosos, reverentes, para deleite dos homens e das mulheres e crianças do seu povo, para regalo próprio de outros estudiosos e do seu rei. Para as crianças e os animais, levados contra a vontade, ao contrário, tudo aquilo era um rasgo profundo, inflamado. Essa é a escritora pernambucana, Micheline Verunski, lendo um trecho do romance dela, O Som do Rugido da Onça. A história que a Micheline conta para a gente é uma ficção, mas uma ficção baseada em fatos muito reais. Uma história que precisava ser contada de outro jeito, com outro olhar, porque ela sempre foi contada como um relato de viagem ou como um relato científico, sob a ótica dos cientistas europeus, sob o ponto de vista da descoberta e do exotismo. O livro da Micheline começou com um espanto. Ela estava numa exposição e se deparou com três imagens de crianças indígenas que tiveram impacto imediato na cabeça dela. E depois, quando eu fui ler o texto de parede, que eu me dei conta da história por trás daquelas imagens, eu confesso que eu realmente fiquei muito abalada. A história de crianças, de pessoas que foram desterradas, levadas de sua terra, de sua família, de seu povo e sua cultura para um outro país. E o texto de parede era muito cru ao dizer indígenas levados para a Europa como parte da fauna. Entre 1817 e 1820, o naturalista Calvon Marcius, que já foi citado no começo desse episódio, viajou por mais de 14 mil quilômetros Brasil adentro, no lombo de mulas e em canoas e barcos na companhia do zoologo Johan Baptiste von Spix. Em três anos, eles recolheram uma quantidade fantástica de informações, além de minerais e espécimes animais e vegetais, objetos de várias culturas indígenas e relatos sobre a vida desses povos. Parte desse acervo extenso sobre o Brasil foi sendo enviado para a Baviera ao longo da viagem. Outra parte do material coletado, considerada mais valiosa, sairia do país em 1820 com os dois naturalistas, diamantes das Minas Gerais, animais tidos como raros e exóticos e também quatro crianças indígenas. Três da etnia miranha e o pequeno Juri. As crianças tiveram um fim trágico. Duas morreram na travessia do barco. Juri e uma garota miranha, que não falavam a mesma língua, morreram alguns meses depois de chegarem na Alemanha. A morte de Juri ainda assombrava as memórias de Vão Márcio décadas depois. Pouco se sabe sobre o que as crianças pensaram ao serem tiradas da sua terra e levadas para um mundo completamente diferente. A Micheline se debroçou sobre a história desses viajantes e reconstruiu a viagem pelo olhar da garota miranha. No livro, ela se chama Ine'e. Sem poder recorrer à versão das vítimas, ausente dos relatos escritos e das fontes oficiais, a escritora recorreu à imaginação. Ela viajou para territórios indígenas, onde conversou sobre a cultura desses povos e seu modo de ver o mundo. E se valeu da internet para viajar para Munique. No livro, há vários tipos de viagem. A história do chamado progresso científico está intimamente ligada à história da colonização do mundo, que foi de uma violência extrema. Aqui são os europeus que retornam à pátria. E eles levam pessoas arrancadas de sua terra, que agora se veem obrigadas a fazer uma viagem aterrorizante. Os cientistas eram muito jovens, né? E aquela foi a grande aventura da vida deles. E eles estavam retornando para casa, retornando para o lugar seguro. Para o Marcius, durante toda a pesquisa, eu percebo como um jovem muito, muito ambicioso, era a coroação, era a glória. Mas para aquelas crianças, não. Eu tenho muita impressão de que não era possível que eles não soubessem disso. Que eles não soubessem que o que para eles era glória, para os outros era destruição. Não é possível. Aí eu me pergunto, os fins justificam os meios? Porque os meios foram extremamente violentos. Quando o Marcius pega essas crianças, Spix estava doente, estava acamado, ele não participou, mas ele foi conivente. E o Marcius, ele vai passar toda a vida dele rasurando os documentos que dizem respeito a essas crianças. Ele é um cientista. Todas as anotações dele são extremamente precisas. Seja no que diz respeito à botânica, seja no que diz respeito a traços culturais, à fauna, tudo é muito preciso. As únicas informações que são imprecisas são as informações que ele anota sobre essas crianças. Há um gesto deliberado de Marcius em borrar a história dessas crianças. Se há esse gesto, ele sabe o que ele fez. A gente não pode imputar a ele a desculpa do pensamento da época. Uma viagem dessas, sob esse ponto de vista, está longe de ser gloriosa. É uma violência imposta às crianças, que são separadas de suas famílias, e levadas para a Alemanha, como objetos a serem literalmente expostos a título de curiosidade. A travessia pelo Atlântico, portanto, selou o destino trágico de cada uma delas. No caso das minhas personagens, elas vão fazer essa travessia, mas elas têm uma relação anterior das cosmovisões de mundo dos seus povos. O povo miranha, ele se autodenomina gente da água. E é deles essa ideia, essa noção que eu chamo de terceira margem. Essa é a terceira margem a qual o Rosa se referia. Para os miranha, abaixo da superfície do rio, existe um outro mundo, que é um mundo que espelha o nosso mundo. Essa visão que eu levo para o romance, quando eu mostro a Munique da superfície e a Munique submersa. Os miranha, eles têm essa ideia de que há um mundo acima e um mundo abaixo na água. Já para os júris, eles são filhos dos peixes. Eles têm essa coisa do nado e da relação com o peixe, menos como caça, mas como parte integrante deles, muito forte. O rio também acaba sendo uma espécie de personagem no romance, principalmente o rio Isar, que fica em Munique. Isso mostra que as fronteiras não conseguem conter as águas dos rios e do passado. As dores estão sempre no tempo presente, mesmo quando submersas, prontas para transbordar quando se tenta esquecê-las. Pode me chamar de rio, odo, flas, riva, rivière, flumine. Fluxo de água rasgando a terra como a trajetória de sangue em um corpo animal. Pode me chamar de água, e água é tudo e está em tudo que compõe este mundo. Aqui, neste lugar, me chamam Isar, Isar Flux. Esse nome significa torrente e por ser torrente um nome de mulher, eu sou Isar, rio fêmea. E embora os homens pouco atentem a isso quando nos nomeiam, há outros rios fêmea como eu, como o seu Paranau Azul. Fossem as mulheres a dar nome às coisas, cidades, rios, passagens, montanhas, talvez percebessem melhor que nem tudo no mundo é definido como macho. Mas, de fato, pouco importa o nome que me dão, porque eu sou. A gente continua essa viagem num navio. Um navio que também é marcado pela tristeza, mas uma tristeza de um outro tipo. O barco parte da Europa, já no século XX, trazendo a bordo um dos maiores escritores da literatura moderna, Albert Camus. Cresci no mar e a pobreza me foi faustosa. Depois perdi o mar e todos os luxos me pareceram insossos, a miséria intolerável. Desde então espero, espero os navios do retorno, a casa das águas, o dia límpido, paciente de uma polidez a toda prova. O mar aqui é o Mediterrâneo que separa a Argélia da França às duas nações que criaram o Albert Camus. E esse é um trecho do ensaio O Mar Muito de Perto, que faz parte do livro Camus, o Viajante, que foi lançado em 2019 durante a celebração dos 50 anos da viagem do autor ao Brasil, reunindo tudo que ele escreveu sobre o país. A maioria conhece o autor pelo seu livro A Peste, o fabuloso romance sobre epidemia e solidão e O Estrangeiro, clássico sobre a derrocada do colonialismo francês na Argélia. Mas o Camus era apaixonado por viagens e escreveu sobre elas. E a mais marcante parece ter sido a que ele fez aqui para o Brasil. Tanto que ele escolheu o Brasil para ambientar a sua única peça de ficção que não se passa na Argélia nem na França. Trata-se de um conto que ele escreveu a partir de uma viagem que ele fez à cidade paulista de Iguape com o escritor Oswald de Andrade. Mas o que nos interessa aqui é justamente o que o Camus escreveu sobre a viagem propriamente dita desde que ele embarcou num navio em Marcélia sob um sol escaldante rumo ao Rio de Janeiro. Em 1949 o Camus passou dois meses na América do Sul. Além do Rio de Iguape ele visitou Recife, Olinda, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. No início do livro ele ainda está em alto mar triste e deprimido. Duas semanas depois o Camus vislumbra a costa brasileira. As montanhas parecem esmagar a cidade. Ele vê os contornos do Pão de Açúcar e no ponto mais alto um abre aspas imenso e lamentável Cristo Luminoso. Fecha aspas. Assim começa a sua aventura de verdade. O Camus foi recebido com muita pompa pelos intelectuais brasileiros que disputavam a tapas a tarefa de ciceroneá-lo. Todo mundo queria tirar uma casquinha. Dias depois da partida do escritor o jornalista Luiz Martins publicou no Estadão um comentário mordaz sobre a recepção brasileira. Ele dizia que tinha sido ridícula aquela espécie de semana Camus com briguinhas de namorados porque fulano quer monopolizar o Camus sem deixar nenhum tiquinho para a gente. Enquanto os brasileiros se engalfinhavam por esse tiquinho de atenção o Camus observava tomava notas e escrevia sobre os gritantes contrastes do Brasil. De um lado a ostentação do luxo dos palácios e dos prédios modernos. De outro as favelas que se assemelham às antigas bidonvilles francesas ou sobretudo argelinas mas agarradas ao flanco dos morros sem água sem luz onde vive uma população miserável negra e branca. As mulheres as mulheres que sobem o morro com latas de água na cabeça lembram das mulheres cabiles de sua argélia natal. O Camus não é só um europeu aportando em terras americanas em busca do exótico é um homem africano e europeu ao mesmo tempo que conhece profundamente a desigualdade e o peso do colonialismo na argélia mas o que choca de verdade o Camus é a elite local num só dia ele encontra intelectuais num clube de ricos e brancos uma recepção num apartamento com vista para a baía de Guanabara ele conhece um tradutor que acrescentou um ato suplementar ao doente imaginário de Molière porque ele achava que a peça não era longa o suficiente para montar um espetáculo inteiro. Depois o Camus vai a um restaurante jantar com um poeta que o levou para comer peixe e reclamar sobre a vida. O Camus detestou mas ele gostou de conhecer os jovens de um grupo negro de teatro que montam a sua peça Calígula um deles é o Abdias do Nascimento que o convida para um terreiro. O Camus ouve os atabaques vê uma procissão de moças negras subindo o morro vestidas de branco e um homem de casaca vermelha e com colares de dentes multicoloridos. Ele adentra o terreiro e a cerimônia começa. Os dançarinos e as dançarinas dispõem-se em dois círculos concêntricos. Os cantos invocam São Jorge. Eles aceleram o ritmo contorcendo-se sobre si mesmos e começam a emitir gritos desarticulados. A poeira sobe do chão sufocante tornando espesso o ar que já se cola à nossa pele. Agora os tambores tornam-se violentos e de repente o Pai Vermelho se solta. O Pai Vermelho tira a espada e faz com que gire à sua volta com um ar ameaçador. Trazem-lhe um enorme charuto. Pouco a pouco todos acendem charutos e fumam-nos dançando. Atinge-se o auge no momento em que todos gritam com estranhos sons roucos que lembram uivos. Sai o trope e respira o afinal deliciado o ar fresco. Amo a noite e o céu mais do que os deuses dos homens. Nos dias que seguem o Camus vai a um samba com Abdias do Nascimento e não gosta. Ele conhece outros escritores brasileiros mas o único que parece encantá-lo de verdade é o poeta mineiro Murilo Mendes. Ele vê um velho ser atropelado por um ônibus no subúrbio carioca e se choca porque ninguém vai acudir. Ele janta com Manuel Bandeira que acha extremamente fino. conhece Dorival Caymmi segundo ele um negro que compõe e escreve todos os sambas que o país canta. Recife é a Florença dos trópicos e o Bumba meu boi é extraordinário. A Bahia lhe parece uma imensa casba fervilhante miserável suja e bela. Casba é o centro urbano das cidades do norte da África. Os pratos da Bahia são tão apimentados que diz Camus faria um paralítico sair andando. Para ele o candomblé é o catolicismo dos negros. Ele também visita o Carandiru em São Paulo que era considerado um presídio modelo. O escritor ficou sem entender porque é que levaram ele ali na prisão e à noite Oswaldo de Andrade conta que os prisioneiros se suicidavam batendo a cabeça nas grades das celas. O Camus passa a boa parte da viagem em que deu várias conferências doente e o mau humor dele se traduz nas notas do diário. Mas sobre essa terra imensa que tem a tristeza dos grandes espaços a vida é mesquinha e seriam necessários muitos anos para integrar-se nela. Será que sinto vontade de passar alguns anos no Brasil? Não. De volta ao Rio a febre piora mas mesmo assim ele vai assistir a um ato da sua peça Calígula adaptada por Abdias do Nascimento à época diretor do Teatro Experimental do Negro com um elenco formado só por atores negros. O homem banhado pelo Mediterrâneo africano e o homem banhado pelos tristes trópicos do Brasil se encontram nos diários do Camus. O autor pisa em solo brasileiro depois de criar o mito de Sísifo. O tema do absurdo ronda o seu pensamento. Oswald de Andrade antes da chegada do escritor ao país então escreve Aqui em São Paulo quando ele vier poderíamos talvez apresentar-lhe uma das festas folclóricas do começo de agosto onde ele conheceria este Brasil sem máscara onde o assombro a alucinação e o milagre fazem as coordenadas do maravilhoso. Camus precisa ver o que há por detrás das montanhas que emparedam a capital asfaltada. E o clima de absurdo que é o clima de sua obra encontraria o apoio de nossas florestas sensacionais de nossos rios sem destino de nossa gente pré-histórica. Quando finalmente eles se encontram em São Paulo Oswald leva o Camus para Iguape para uma viagem de três dias conduzido por um motorista que, diz o escritor francês é parecido com o filósofo Auguste Comte o pai do positivismo e autor do lema Ordem e Progresso que está na bandeira do Brasil. Mas o motorista não faz valer essas palavras do seu sósia ele deixou os viajantes parados por horas e horas numa estrada de terra quando precisou trocar uma roda do carro e constatou que não tinha levado as ferramentas. Ao voltar dessa viagem a Iguape que foi uma viagem dentro da viagem o Camus escreve no diário que o Brasil é o país da indiferença e da exaltação. No olhar do Camus mais do que o contraste e a desigualdade o Brasil expõe uma contradição intrínseca que desafia a sua própria lógica. No diário de viagem de Camus não há clichês tropicais não há o maravilhamento de Júlio Verne nem a procura pelo exótico dos naturalistas alemães. O que há é um olhar refinado sobre o absurdo da realidade. O Brasil com sua fina armadura moderna colada sobre esse imenso continente fervilhante de forças naturais e primitivas me faz pensar num edifício corroído cada vez mais de baixo para cima com traças invisíveis. Um dia o edifício desabará e todo um pequeno povo agitado negro, vermelho e amarelo espalhar-se-á pela superfície do continente mascarado e munido de lanças para a dança da vitória. Essa ideia de precariedade da civilização em terras brasileiras ecoa outras ideias de um outro pensador francês o Claude Lévi-Strauss que é autor do famoso Tristes Trópicos. E a impressão parece vir não apenas do olhar de estrangeiro mas da companhia do Osvaldo de Andrade que explicou para o Camus a teoria da antropofagia como visão de mundo. O Camus escreveu sobre a revista do movimento antropofágico e pareceu se interessar de verdade por algumas ideias do Osvaldo. O Camus ainda visitaria Porto Alegre, a Argentina, o Uruguai e o Chile antes de dar mais um pulo no Rio e ir embora de vez para a França no dia 31 de agosto quando escreveu a última entrada do seu diário de viagem. Doente Bronquite no mínimo Telefonam para avisar que partimos esta tarde Faz um dia radioso Médico Penicilina A viagem termina num caixão metálico entre um médico louco e um diplomata em direção a Paris Onde uma viagem termina outra começa Ou melhor dizendo o retorno de uma viagem é sempre uma viagem totalmente diferente Há muito tempo que espero este momento poder sentar a minha mesa de trabalho para falar do Haiti com calma com tempo e o que ainda é melhor falar do Haiti no Haiti Eu não escrevo falo Escrevemos com o espírito falamos com o corpo Sinto este país fisicamente até o calcanhar Estou em casa não muito longe do Equador nesta pedra ao sol a qual se agarram mais de 7 milhões de famintos homens mulheres e crianças encurralados entre o mar do Caribe e a República Dominicana Assim começa País Sem Chapéu do haitiano Danila Ferrier publicado originalmente em francês em 1996 O livro é um misto de relato de viagem diário pessoal caderno de anotações e crônicas cotidianas É um livro especial porque não retrata o olhar de quem conhece um lugar pela primeira vez que seria o sentido mais comum de viagem Ele trata da viagem de retorno mais especificamente do retorno do exílio e de como o olhar viaja também Para mim o romance é a tentativa de compreender quem ele é e para onde ele volta porque o Danila Ferrier ele sai do Haiti muito jovem com 19 anos porque era a ditadura dos Duvalier o pai dele jornalista já tinha se exilado por medo de represálias porque era jornalista ele Danila Ferrier também jornalista então ele acaba fazendo o percurso do pai que é um percurso de um exílio político Essa é a Vanessa Massoni professora de língua francesa e de literaturas francófonas na Universidade Federal Fluminense Ela é especialista na literatura diaspórica em língua francesa e conhece bem a obra do La Ferrier O autor nasceu no Haiti e aos 23 anos emigrou para o Canadá era um exílio Ele fugia do governo de François de Vallier conhecido por Papadoc o ditador por trás de uma série de assassinatos de opositores entre eles um grande amigo do Danila Ferrier que era um jovem jornalista O pai dele que era perseguido pela ditadura já vivia como exilado em Nova Iorque O que La Ferrier não podia imaginar quando deixou Porto Príncipe em 1976 é que passaria tanto tempo longe da terra natal da mãe da avó da tia e dos amigos O Danila Ferrier é hoje um escritor que a gente fala de Jasper Etiana mas eu acho que ele é esse escritor muito contemporâneo que tem uma casa em cada lugar que explodiu um pouco essa ideia do território da nação da língua única eu acho que ele encarna esse novo escritor que é um escritor muito globalizado no sentido de desenraizado porque ele teve um desenraizamento muito jovem O autor é mais conhecido por um livro intitulado Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar que explora sua visão de mundo e os estereótipos do olhar dos canadenses brancos sobre pessoas como ele um haitiano exilado no Canadá Em País Sem Chapéu ele relata duas décadas depois de retornar à terra natal uma viagem que registra mudança na percepção no tempo e no espaço É um livro que olha o Haiti com o olho de alguém que é daquele espaço que está retornando que está num dentro e fora e não poderia ser diferente porque mesmo que ele tenha nascido nesse espaço os 20 anos de exílio marcam a diferença dele A saída dele é um trauma e o retorno dele é um pouco entender quem ele é nesse lugar Eu costumo dizer que essa dualidade do país sonhado e o país real que é entre a vida e a morte é um pouco ele se entendendo nesse lugar porque em alguma medida ele não é o mesmo que saiu o Haiti não é o mesmo que ele deixou Esse país sonhado e esse país real de que fala Vanessa são as duas partes intercaladas do livro O Daniela Ferrier constrói um romance dividido em dois Os capítulos se alternam entre a realidade e o sonho entre anotações num diário que pode ou não ser real e anedotas mais abertamente fantasiosas mas que nem sempre são mais absurdas do que o dito mundo real Um narrador é chamado pelo apelido Velhos Ossos O tom é autobiográfico mas fica a cargo do leitor imaginar quanto do autor existe nessas páginas Escrevo tudo o que vejo tudo o que ouço tudo o que sinto Um verdadeiro sismógrafo Escrever mais rápido sempre mais rápido Não que eu seja apressado Eu me agito como um louco Enquanto ao meu redor tudo vai tão devagar Mal acaba uma história outra chega afoita O excesso Ouça a vizinha explicar a minha mãe que ela conhece esse tipo de doença Pois é, minha cara Desde que ele chegou passo o tempo todo escrevendo nessa maldita máquina Parece, diz a vizinha que essa doença só ataca aqueles que viveram muito tempo no exterior Será que ele ficou louco? Pergunta minha mãe ansiosa Não Ele só precisa reaprender a respirar a sentir a ver a tocar as coisas de modo diferente Faz quatro anos que a avó dele partiu pro país sem chapéu que é o país dos mortos Uma bela metáfora que tem origem na cultura creole Sobrou a cama dela e por medo e respeito ninguém dorme nela Na casa moram a mãe e a tia Mulheres imersas num universo onde o mundo real e o mundo sonhado se dão as mãos numa prece cotidiana de amor e de medo Para criticar a miséria do Haiti o autor se apoia num sobrenatural O mundo fantástico é habitado por bizangos os seres imaginários que bebem sangue Os habitantes do mundo real são os englendos que são bandidos bem truculentos mas eles logo se misturam e fica difícil separá-los Nesse universo misturado impera um exército de zumbis mortos vivos que foram despertados do sono pelos sacerdotes vudus A mãe acredita nisso O engraxate da esquina também Entre mortos vivos e a miséria real seguramos nas mãos de velhos ossos e passeamos por Porto Príncipe A cidade fede a mija e suor a lama e a multidão As ruas são estreitas e a poeira predomina Um milhão de pessoas se amontoam num espaço onde não caberia mais do que um quarto disso Os carros e os pedestres dançam um balé complicado que quase nunca termina em morte Mas o autor não retrata esse mundo como exótico Ele quer apenas saber qual é o seu lugar ali como afirma a professora Vanessa Massoni Acho que o exótico marcou muito a literatura na época das navegações em que a gente tinha o olhar dos navegadores que era um olhar totalmente desimplicado afetivamente daqueles espaços É um olhar de fora é um olhar que vai ver só a paisagem que vai ver as riquezas que vai olhar o outro de uma maneira a inferiorizar o outro Não é isso que ele faz O que ele faz é se reencontrar com esse lugar ver a potência desse lugar É a mesma cidade onde ele nasceu mas também não é 20 anos separam passado e presente O presente de um escritor dono das palavras mas que sempre escreveu em francês a língua escrita a língua do outro Retornar à casa é reencontrar a língua falada e na língua vem as histórias que só fazem sentido de onde viemos No país sonhado o vizinho da mãe jura de pé juntos que o primeiro homem a pisar na lua foi um haitiano Depois ele explica que o conterrâneo foi a lua em espírito como costumam fazer os haitianos que tem esse dom de passear pelo espaço sideral O narrador então conclui que já não entende as coisas mais elementares da cultura nem o modo de pensar dos haitianos Retornar à casa é também buscar a vida no ponto em que parou Na viagem de retorno o narrador encontra feridas abertas A tio critica por ter abandonado a mãe Os amigos de infância se sentem traídos Um deles faz um brinde ao escritor e diz Aquele que viaja não deveria ter túmulo Há quem diga que Danila Ferrier faz realismo mágico A Vanessa Massone que estuda há anos a literatura caribenha prefere falar em creolização o termo que é usado por intelectuais caribenhos como Eduard Glissant para abarcar tudo que não é limitado por barreiras e definições impostas de fora Tudo que é poroso aberto a culturas diversas a contrastes e contradições numa lógica que desafia o olhar domesticado do outro Eu acho que é sair da questão da perspectiva colonial que é maniqueísta que é ou é isso ou é aquilo que são as coisas muito compartimentadas o Glissant ele não acredita em identidade nacional como um monolito que não conversa com outras identidades a identidade é a alteridade é o encontro com o outro e para o Glissant isso pode ser muito positivo isso pode ser uma soma ele pensa na ideia do mosaico então pensar nessa identidade mosaico é importante porque esse olhar do Danila Ferrier é um olhar de dentro e de fora ao mesmo tempo e ele está tentando se conectar as pessoas no país sonhado é possível cruzar a fronteira invisível até o país sem chapéu que é o mundo dos mortos e depois voltar para contar a história pelo menos é o que garante um outro personagem do livro o professor de etnologia J.B. Romain os ocidentais foram até a lua e investem na ciência diurna os haitianos investem na ciência noturna a chamada superstição ele diz nisso eles são imbatíveis o que vale um simpático São Cristóvão comparado ao terrível Ogu Badagri o mestre do fogo o Ogu mencionado é o Ogun do candomblé brasileiro as semelhanças entre o Haiti e o Brasil são muitas no livro Tout bouche autour de moi o tudo se move ao meu redor que ainda não tem tradução por aqui o Danila Ferrier escreve o seguinte o Brasil tem três coisas em comum com o Haiti o café o amor ao futebol e o voodoo eles praticam uma variante do voodoo o candomblé nesse embate entre realidade e fantasia que é também um embate entre realidade e ficção o Danila Ferrier vai construindo romance único fragmentado polifônico e aberto uma das frases do fim do livro traduz isso muito bem estou agora no mundo real e não vejo muita diferença com o mundo sonhado talvez essa possa ser a síntese da própria literatura ao menos da boa literatura aquela que nos faz sempre viajar sem sair do lugar esse foi o primeiro episódio de A Terceira Margem do Reno que é um podcast sobre literatura em língua alemã e francesa feito no Brasil no próximo episódio a gente vai tentar responder a essa pergunta como as cidades aparecem nessa literatura A Terceira Margem do Reno é um podcast feito em co-realização pelas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo do Goethe Institut pela Bibliomaison e o escritório do livro da Embaixada da França no Brasil e pela Associação 451 eu, Paulo Werneck sou responsável pela direção geral o roteiro desse episódio é assinado por William Vieira eu, Paula Carvalho sou responsável pela coordenação do podcast e pelo tratamento do roteiro a produção ficou a cargo da Ashley Calvo com apoio da Mariana Chiraiwa o André Wung fez a edição a sonorização a trilha sonora a finalização e a mixagem desse episódio a direção de locução é da Thier que também faz a leitura do trecho do conto A Terceira Margem do Rio a arte de todos os episódios é feita pelo artista Jota Miguel a distribuição é feita pela Rádio Novelo por meio da Juliana Yeager e da Fecris Vasconcelos as gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Rosa Flamingo na Ordem foram lidos os seguintes trechos A Terceira Margem do Rio de João Guimarães Rosa que faz parte do livro Primeiras Histórias que saiu pela editora Global A Invenção da Natureza de Andréa Wulf com tradução de Renato Marques e lançado pelo selo crítica da editora Planeta A Medida do Mundo de Daniel Kelman traduzido por Sonali Bertuol e lançado pela Companhia das Letras A Jangada de Júlio Verne que a editora Planeta lançou em tradução de Maria Alice Araripe de Sampaio Dória O Som do Rugido da Onça de Micheline Verunsch publicado pela Companhia das Letras Camus O Viajante coletânea das viagens de Albert Camus pelo Brasil da editora Record com tradução de Sérgio Millier Valéry Rumianec e Clóvis Marques Telefonema de Oswald de Andrade publicado no jornal Correio da Manhã de 26 de julho de 1949 e O País Sem Chapéu de Danila Ferrier traduzido pela Heloísa Moreira e publicado pela editora 34 Até o próximo episódio Au revoir e ao fim dozinho Parrao de